Na 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 Hey, this is love I call your name, my love But you're too happy Estou? Olá Vicente, então. Não, não vai dar para ir. Eu ainda estou em Itália com um cliente. A Trensia fica tão contente. Sabes como ela gosta de ti. Eu sei, eu sei, mas eu não tenho hipótese nenhuma, não tenho mesmo. O cliente faz questão de almoçar, lanchar, jantar. Se eu me for embora vai levar a mal. Esse cara nem fecha o negócio.